Revival, a festa. Revival, fazendo a festa de Rio, Mafra e região. Revival, essa é a festa Revival, feita pra você. Revival, embarcando no túnel do tempo. Revival, anos 70 e 80. Derretendo a pista ao som dos grandes sucessos do passado. Revival, anos 70 e 90. Derretendo a pista ao som dos grandes sucessos da dia. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Revival ano 70 e 80 Agora você vai perder a noção do tempo de tanto dançar Tchau, tchau Revival, a festa de contagia Revival, a festa de contagia Sejam muito bem-vindos à festa Revival Essa festa é feita pra vocês Revival Revival, a festa de contagia Revival, a festa de contagia Revival, a festa de contagia